Eu acho que eu tirei uma foto de cabeça desse cachorro e me lembro em qual a situação que eu gostei. Eu gostei da foto que eu tive. Vendo a foto agora. Não, vendo a foto. Eu não sou profissional. Ah, não é. Não sou mesmo. Nossa, essa chuva. Ai, 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 que tá doendo o morro. Meu, meu, meu. Nossa, que lindo. É, tem que ver. Obrigado. Obrigado.